A campeã mundial de snowboard morreu numa avalanche na Suíça, é a francesa Julie Pomagowski. Ela esquiava com o Guia de Montanhas, nos Alpes Suíços, quando foi atingida pela enxurrada de neve. Os socorristas de emergência chegaram ao local de helicóptero, mas os dois foram encontrados soterrados. O Guia também morreu. Pomagowski tinha 40 anos e foi campeã mundial em 1999 e vice em 2004.